Garoto prestes a ser adotado por seu Heitor tem uma surpresa. Meu pai apareceu. Você me disse que teu pai tinha morrido? Pra mim, ele já tinha morrido. Eu vou falar com ele pra ele nunca mais aparecer na minha vida, tá bom? E Gabriela e Rafael viajam juntos para um prêmio. Olha, o prêmio de Mulher Incrível do ano, esse você já ganhou. E o futuro? Eu quero pensar no futuro, eu quero pensar no agora. Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras. Vidas Brasileiras